Aqui na capital, se passando por médico, o que gerou o maior tumulto. Meu Deus do céu, nós temos jeito para tudo, né, cara? Tem jeito para tudo. Só o Supercalcio D para solucionar. O Bruno Pinheiro está ao vivo no local onde aconteceu toda essa confusão e tem informações. Bom dia, Bruno! Bom dia, Bruno! Alvoroçado e logo iniciou uma enorme, muita bagunça, na verdade, melhor dizendo, mexendo em todos os materiais e vários objetos que são dos funcionários aqui do atendimento médico. Segundo informações, eles chamaram a polícia militar. Quando a polícia militar chegou aqui, o homem ofereceu resistência, não queria ser algemado, não queria ser conduzido. E aí, numa checagem, foi constatado que esse homem, segundo informações, ele é acusado de matar o pai, a mãe e o irmão, uma criança na cidade de Cáceres, região lá do Araguaia, aqui no estado de Mato Grosso. Esse caso ganhou repercussão. Em 2014, o STJ também deu a liberdade que o homem fosse internado e assim recebesse todo acompanhamento médico, mas o homem já foi liberado e estava nas ruas novamente. Na delegacia, em uma revista, acabou sendo localizado, entre os materiais do homem, uma quantidade de maconha que também estava com ele. Nesse momento, não há muita movimentação de pessoas aqui esperando o atendimento, mas a informação que estão atendendo somente o atendimento infantil, o atendimento geral, não tem esse médico atendendo nesse momento. E sobre essa ocorrência, o jornalismo ao vivo, vamos levantando informações. Secretário Leuvaldo Salles, de Ordem Pública do município, está aqui. Secretário, mais uma vez, muito obrigado em receber a nossa equipe. Estamos ao vivo com o Edivaldo lá no estúdio do Cadeia Neles, em relação a este homem que chegou aqui, se passando o que era da área da saúde, que era um servidor e realmente houve uma confusão aqui ontem. O que aconteceu, além do que já foi divulgado, secretário? Bom dia a todos, bom dia Edivaldo, bom dia Bruno. Realmente ontem, na verdade hoje, volta de duas horas, duas horas e meia da manhã, recebemos aqui na Policlínica do Planalto a visita de um jovem ainda, 29 anos, forte, boa saúde. Ele esteve aqui na Policlínica, se passando por médico, adentrou, começou a assustar as pessoas, mexendo nos objetos, falando de uma maneira muito incisiva com todos. Isso chamou a atenção do plantão que estava aqui na Policlínica. A nossa guarnição foi acionada, esteve no local e constatou que não se tratava de um médico, e sim de uma pessoa que até mesmo precisa passar por uma avaliação psiquiátrica, né? Uma pessoa que adota um comportamento desse, realmente tem indício de que é cometido de algum transtorno, né? Então, fizemos a detenção dele, né? Diante da guarnição, ele ainda proferiu várias palavras, né? De insulto e tal, alguma resistência, mas ele foi conduzido até a autoridade policial e, mais uma vez, a gente faz com que a lei e a ordem seja restabelecida aqui nas nossas unidades de saúde. Com ele, também foi encontrado uma pequena quantidade de uma substância muito semelhante à maconha. Agora, secretário, em relação a essa segurança que existe em UPAs, em atendimento com... Como que é? Existe um segurança 24 horas? Como que fica aí? As UPAs e todas as unidades de saúde da Prefeitura Municipal, elas são atendidas pela atividade delegada. Atividade delegada, nós fazemos com a Polícia Militar. Nós temos um termo de cooperação com a Polícia Militar, onde nós remuneramos o policial na sua hora de folga e ele permanece fazendo a segurança pública daquilo que é interesse do município. Então, todas as unidades de saúde do município têm a presença da Polícia Militar. Algumas, 24 horas. Outras, quando solicitado. Ontem, aqui então, não havia ninguém naquele horário? Nós não temos histórico de violência em policlínica. É muito raro isso. Agora, nós temos, sim, situações sensíveis, como pronto-socorro, como outros policlínicos. Aqui nessa policlínica, se não me falha a memória, é a primeira vez que acontece uma ocorrência durante toda a gestão Emanuel Pinheiro. Ok, secretário. Então, rapidamente, só para a gente finalizar, em relação, já otimizando a vinda do senhor aqui, em relação, durante essa madrugada, sobre o toque de recolher. Alguma novidade, alguma ocorrência durante essa madrugada? Olha, nós estamos muito felizes e até surpresos pela receptividade, pela obediência, pelo entendimento que a população cuiabana está tendo do toque de recolher. A partir do horário estabelecido, realmente, nós não temos recebido muitas ocorrências. O CIOSP está à disposição, o telefone 190 está à disposição de toda a sociedade. E tudo aquilo que é nos noticiado, em termos da possibilidade de alguma aglomeração, de algum descumprimento, nós temos equipe suficiente para estar em todos os locais. E assim, nós estamos fazendo todas as noites em Cuiabá. Ok, secretário, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Essa entrevista ao vivo, Edivaldo, secretário de Ordem Pública do município, esclarecendo as demandas da madrugada. E uma imagem que vamos encerrar agora é que não há ninguém. Só tem um senhor aqui aguardando atendimento neste momento, que é um cenário muito importante, sinalizando que, neste horário, pelo menos durante o dia, não existe, não tem as pessoas esperando a serem consultadas. Nós não sabemos se é pelo motivo que não está no horário de atendimento, mas o certo é que não tem aqui uma certa fila, como é de costume, de ver tanta gente aguardando atendimento médico aqui na região do Planalto, em Cuiabá. Edivaldo.